Preso no município de Itinga do Maranhão, o elemento conhecido como Francisco Messias Filho, vulgo mãozinha. Ele é acusado de ter assassinado três pessoas em uma estrada vicinal, zona rural, de Esperantinópolis. O triplo homicídio aconteceu na noite do dia 17 de março de 2016. A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia de Açailândia, com base nas investigações de policiais civis da 14ª Delegacia Regional de Pedreiras. As vítimas foram identificadas como Manuel Alves de Souza, vulgo Tó, morto com cinco tiros. Antônia Cunhada de Tó, de 34 anos de idade, morta com três tiros. E o filho dela, Kaique, de apenas nove anos de idade, morto com três tiros. A motivação para o assassinato de Tó seria que ele estaria cometendo furtos em propriedades dos mandantes do crime. Desde o dia 17 de março de 2016, quando a gente iniciou as investigações referentes a esses três homicídios, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, de forma incessante, tentava prender o pistoleiro, o executor. Haja vista que os dois autores intelectuais, os dois indivíduos que contrataram o pistoleiro, eles foram devidamente presos durante o início da investigação. Um já foi condenado a cerca de 52 anos de prisão, está no presídio aqui de Pedreiras, cumprindo pena. O outro, o júri, absorveu. E faltava, restava ainda, prender o pistoleiro. Nós já vínhamos há bastante tempo fazendo esse monitoramento acerca do paradeiro dele, a gente conseguiu localizar. No entanto, sempre ele estava tendo sorte na hora que a gente ia pegar. Ontem, eu entrei em contato com o delegado regional de Açailândia, solicitei que uma equipe se deslocasse até a cidade de Tinga do Maranhão, para novamente tentarmos prendê-lo. E tivemos êxito, o mandado foi cumprido, bem como um outro mandado de prisão que já tinha sido exalado contra ele. Haja vista que antes desses três homicídios, ele já havia executado uma outra vítima na cidade de Esperantinópolis e sofreu uma condenação de 16 anos. Doutor, como a polícia chegou até esse elemento, saber que tinha sido ele que tinha praticado esse crime bárbaro? Foram os contratantes que relataram que foi ele que praticou os crimes? Na verdade, foi o conjunto de elementos informativos que nós conseguimos escolher. Desde a questão do local do crime, que foi bastante difícil. No dia do fato, que ocorreu na zona rural de Esperantinópolis, estava chovendo, não tinha energia elétrica. Então, de fato, o local do crime ficou um pouco prejudicado para a gente conseguir extrair elementos. No entanto, diante do que a gente conseguiu extrair e de todas as oitivas e outros elementos que não vem o caso aqui a relatar, a gente conseguiu sim comprovar que os dois, um empresário e um pecuarista da cidade de Esperantinópolis, haviam contratado o mãozinha para fazer essa execução. E essa investigação nunca cessou, como também, a partir de hoje, ela não está cessada, haja vista que existe a possibilidade de ter mais um executor. E o que representa essa prisão para a Polícia Civil do Estado do Maranhão? Todo crime de homicídio é um crime extremamente bárbaro. Esse crime, em especial, acabou por ceifar a vida de três pessoas, dentre eles uma criança de nove anos de idade. Então, foi praticado de forma extremamente perversa e o bem maior de qualquer cidadão é a vida. Sem ele, não é possível gozar nenhum dos outros. Então, a Polícia Civil do Estado do Maranhão vai sempre trabalhar no sentido de não deixar qualquer crime de homicídio impune. A gente não pode deixar esse sentimento de impunidade ser criado na sociedade. Quem for, quem praticar essas condutas, certamente será punido.